3, 2, 1 Qualidade no meio que a gente precisa aí Bom jogador Vamos ver se dá tempo né Boa Muita qualidade É, é uma qualidade que a gente precisa no meio do bem Rapaz, ele vem com o Segovia ali no meio hein Matias Eduardo Diego Hernández Rapaz, será que vai dar tempo? Para aí, bom jogador Interessante É Melhora muito o meio hein Melhora muito o nosso meio hein Junto com Matias hein, Eduardo hein, qualidade hein Boa finalização hein A gente tá aqui fora da área Melhora Pode dar, cara E aí, gostaram? Comenta aí O que vocês acham? Pelo menos estão trabalhando Vamos ver se vem Tomara, tomara Pois é galera Deixa o like aí, curta E claro, compartilha né Para mais amigos estarem chegando E aí, gostaram? Eu gostei, interessante hein Acho que pode dar bom Vamos ver, vamos aguardar Valeu!